Ontem não deu tempo de postar os vídeos, agora você vai saber porquê Porque a gente saiu de viagem, teve que atender o pessoal Quem viu o vídeo anterior, veio o pessoal da Via Cruz Muitos amigos chegaram aqui em casa E a gente teve que sair e buscar o Fusca E viajar com o Fusca pra buscar a Cristine A mãe de Géo e de Jorge Que está chegando em Carra Seca Então vocês vão acompanhar toda essa viagem Vão ver tudo o que acontece aqui nessa novela da vida real O Fuscão fica lá embaixo numa garagem onde a subida é tão íngreme Que tem que ir um em pé em cima do para-choque pra ele subir bem Géo e Sebastião vão ficar na casa da bisavó Da bisavó dela E por que eles vão ficar na casa da bisavó dela? Porque não vai ter lugar pra Cristine e toda a bagagem Vocês não tem ideia do tamanho da bagagem que ela vai trazer E aí tá a gente descendo com o Fusca, feliz da vida Levamos as duas meninas, levamos Jorge e Alexia E a gente tá indo em direção a São Cristóvão Depois Las Virtudes e de Las Virtudes a Carra Seca Passando por dentro das nuvens, no Niguaz E começando uma descida É a viagem de Fusca É a primeira viagem de Fusca em família E eu tenho certeza que vocês vão gostar Vem com a gente porque aqui começa mais uma novela da vida real Bom pessoal, vocês viram que chegou um pessoal lá em casa Fazendo o via cruz Que é com a cruz, eles fazem oração Cantam Fazem oração para a família, do hogar, né? E eles vão finalizar a via cruz lá em casa Toda a gente estava saindo, né? Mas o Alex foi com Jordani e Alexia adiante no cavalo E eu fiquei com a Georgia e com o Sebastião, né? Para atender as pessoas, atendimos eles Eles finalizaram de fazer a via cruz E aí eles iam sair, né? Quando eles iam sair, eles falaram Ah, será que vocês podem, vocês podem nos prestar aqui Para a gente almoçar Aqui a gente trouxe a comida Só para almoçar e depois a gente vai divagar, senhor? Sim, pode ser A gente pode prestar, a gente pode comer aí Então pessoal, eu vou prestar O lugar para eles Almoçar, eles ficaram em casa Então A gente tem que sair, né? Não podemos demorar muito Por aqui no caminho Porque a gente tem que chegar Ver o Fusca Tudo Então a gente tem que ver Como está o Fusca Como Para deixar ele prontinho para amanhã Porque a Cristina ela vai chegar Às 7 da manhã Se Deus quiser em casa seca Então a gente vai sair bem cedo Lá de Santa Bárbara Pessoal É estranho ver Eu com óculos assim Que aconteceu, pessoal? Eu vou contar para vocês Porque a gente conta Tudo para vocês, né? Primeiro vou fechar aqui Bom pessoal Que aconteceu? Porque eu ando de óculos Não foi nada grave Mas está doendo Olha só meu ojo Ele está Já está Já não está tão vermelho Mas ainda eu não posso Abrir bem o O óleo, né? Ainda não posso abrir bem Porque Me dói, né? Para que não me chegue muita claridade E me chegue outra Outro sucio, né? No óleo Eu vou com óculos Para proteção Mas graças a Deus Já me loré Ontem estava pior E Ontem depois de que cheguei Do Do senhor Cupertini De Chucho Eu fiquei Con essa dor No óleo, né? Eu sempre tive isso, né? Toda vez que cai Uma Uma Basura Assim No óleo Eu fico assim Con essa dor Se me pone Vermelho Óleo Então eu tenho que cuidar Muito dos óleos Porque É sensible, né? Então por isso Eu vou de óculos Para não Cair na basura E E ser pior, né? Então pessoal É Son A gente tem que cuidar Dos óleos, né? Mas não é nada grave Mas aí falam vocês Que eu posso colocar, né? Porque eu também Ontem coloquei Unas Un colírio aí Que Que a Cristine Deixou para as crianças E Caía alguma Basurinha Mas eu acho que em mim Ele caiu mal Porque Ficou pior, né? Então eu não coloquei mais Hoje eu lave Con hierba santa E com secumor E Con verbena Que me falou Minha avó Que é bom Que é um antibiótico, né? Eu lavei Con isso aí Mas não tinha Camomilla Que também falam Que é bom Então Eu quando chegar Na casa da minha avó Eu vou Lavar óleo Con camomilla Falam aí vocês Que eu posso Usar mais Para Para que melhore bem Uma época Num tempo atrás Antes de eu ter o Sebastião Eu Aconteceu isso comigo Já fazia tempo Que não acontecia comigo Uma vez Lá nos sentiu Quatro irmãos também Mas não durou muito Hoje está sendo Está forte, né? Ontem chegou a dor A cabeça, né? E... Hoje já estou melhor Mas... É feio, né? É incômodo E... Agora vou Protegida Con esses óculos Para não caer Nenhum Sucio Eu vou Rapidinho Pessoal Porque O Ale, Alex e Jordani Foram adiante Com o cabalo E eu vou Com o Sebastião E a Georgia Que por certo Van bem adiante Vamos ver onde Que eles vão agora E eles vão Súper rápido Pessoal Pessoal Isso de eu Ir assim Como cansada É porque eu já tive asma, né? Entao Por isso que minha respiração É assim Mas eu estou acostumada Toda minha vida Caminando por lugares É assim E às vezes Mais subida Entao É normal para mim Eu já Eu já caminé De San Cristóbal Até Santa Bárbara Cinco ou seis horas De caminada E eu contava Normal E a criança Dava pelo O mesmo caminho Estão super fortes Acostumados já A Georgia Dos primeiras saídas Ela Ela falava Que cansava E agora Ela já Não fala mais Te ajuda Te ajudo O bolso da Georgia Porque Vale está levando Um bolso bem grande E se colocávamos Todos os As mochilas Neles Ela não ia conseguir Levar a Alexia Então melhor Que ele leve a Alexia E a gente leva Outras coisas Que não estão pesadas Estão leis Aqui vamos Divagar A ver se Onde é plano A gente camina mais rápido Na subida A gente vai divagar A ver se encontramos O a Leia e Jordani Vai tomar Sim Não, meu amor Quando nós Quando nós Quando nós 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 Não podemos Nós Primeiro Porque não são De nós Nós Segundo Porque não sabemos Que pode ter Se está Regado Ou não está Então Melhor não Porque As coisas De os outros Se respeitam Isso mesmo Muito bem Parabéns Olha um monte De castillo De hormigas De hormigas E lá Nossa casinha Parecia que Iba a começar A chuva E não Graças a Deus Já Parou Não Durou uns 5 minutos Já parou Está começando A garoar A garoa A garoa Ai, já me dormi. Já me dormi, já me dormi. 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 Amarrou bem? Amarrou bem como tudo e tudo Para depois levar para tua avó Amarrou bem? Amarrou bem como tudo Ele vai comer a espalda para tua mamita Se me la comia Ai, me congelé aqui mamita Por esse É na pelota Ai, deixa ela aí Se deve jogar Amarrou bem 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 O que você tem a letra? Oh, eu tenho a letra aí, velho Já vai, já vai Passa, passa, passa Bendição, bendição Está escuro, pesa Deixei as crianças lá na casa da minha avó E amarramos o cavalo também Eles vão dormir, a gente decidiu sair hoje E dormir lá em San Cristóvão, na casa de minhas tias Talvez vamos com as duas meninas E os meninos eles ficaram lá na casa da minha avó Que eles gostam de ficar lá Tá bem aí? Eu quase que levei os vinhos É um cartaz ou não? Nada Eu não teria dito, eu não teria levado para lá E na sua vida mais forte, eu não teria levado Querem levar? Eu não sei Só viveram, sobe? Sobe bem Essa é a pior subida, verdade? O carrinho está fino Eu mesma arreglei ele, venho na cozinha, está ali Delícia Oi, bebê É capaz de me levar lá Não Nigel e Sebastião, como você quedaram? Me explica Eles ficaram felizes lá, tranquilos E a voz diz que fica com eles tranquilos? E a tia, tu hablou com ela? Sim, eu falei com ela também Para que ele me dê uma miradinha E tu disse perdão, vem para cá, verdade? Não Não, não vai ficar Mãe, quer ver? Eu disse, eu lhe chamo Mãe Agora, com ela mesmo, que linda, não é? Sim E aí é eu Olá 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 Olha, tudo que linda Mãe 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 Quando eu estava com a mamaron da Seis Um Ah, sim Sim Durante É o irmão do chão, ele começa a ter que viver com o chão. Qual? Qual? Ah, sim? Ah, sim? Qual é o chão? Bem, eu desde que estudiei com esse caralho... Estes chinos são muito distintos. Para que as trabalhadoras estão aqui. Estudiamos, diga-me, estudiamos aqui na Tendita, Estudiamos aqui na Tendita. Estou aqui na Tendita. Estou aqui na Tendita. Olha, me deixaram! Aqui a gente está baixando com o Fuscão, e o Fusca está bom, gente. Subiu tudo isso de Santa Bárbara, ou seja, o motor dele está bom. O que falta é umas regulagenzinhas. Carburador e mais alguma coisa assim. Falta alguma regulagem, mas ele está... Começa uma chuvinha, e ele está baixando aí pela estrada de terra. E está bem, o Fusca está... Um carrinho bacana. Você está gostando, né, Sofê? Sim. O carrinho vai que vai, tem força, tudo. Mas temos que regular o carburador, e possivelmente trocar a bobina. O resto está bem no carro, e a gente está feliz da vida, porque ele está indo de maravilha. Aí a gente está quase chegando no Niguaz, né, Sofê? Está entre lá Tendita e Nuno Iguaz. Então a gente quase chegando aí. As meninas estão curtindo muito. Vê como está a Alexia e como está a Jorge. Essas estão curtindo muito. E a Sofê, ela lembra que uma vez talvez tenha andado no Fusca, mas ela não é acostumada com o Fusca. E está achando, ele diz que é uma baratinha, que é pequenininho o carro, e que é gostoso. Fala, minha mãe. Anda super bem, ele diz que está gostando muito. Anda super bem, está econômico, mas ele pode ser mais econômico ainda. Depois que regular o carburador. Mas é um carro gostoso, a gente está feliz. Ele está nos levando para onde a gente tem que levar. Ele não ia subir bem, mas subiu de perfeição. Está subindo bem, está andando bem o Fusquinha. É que nem dirigir um brinquedo, gente. É fantástico. A suspensão dele, claro, é durinha, mas não é tão dura como nas Toyotas, né, meu amor? Sim. É mais leve. Então, vamos indo e vamos ver até onde ele chega, se chega bem, se chega tranquilo. A gente tem ideia de São Cristóvão, mas se tiver boa viagem, a gente vai tocar mais para adiante e vai lá para, como é? Las Virtudes. Las Virtudes. Então, o destino seria São Cristóvão, Las Virtudes, para dormir lá, ver onde dorme, numa família da Sofia, se for São Cristóvão. E Las Virtudes, talvez uma posadinha se tem por lá. E aí sim, no outro dia da manhã, a Cristina está para chegar bem cedo e a gente vai e busca a Cristina. E vamos ver como o Fusca sobe, mas a gente tem uma vontade de deixar o Fusca para uma manutenção, né? Vamos ver, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas vocês estão com a gente, vocês estão acompanhando a primeira viagem no Fusca. E posso garantir uma coisa para vocês, o carrinho não deu problema nenhum. Está bom para caramba, o carro está maravilhoso. É uma maravilha pessoal, as meninas estão se divertindo muito. É muita diversão, elas estão cantando, sorrindo, a gente já está chegando do Niguás. Outra subida agora e vamos de volta. Outra subida agora e vamos, os caros desse outro lado. Outra aí tem um policia incómodo para sair daqui. Outra, olha aí, vem. Os caros de rio ainda lá. Outra, olha aí, vem. Outra, mais aí. Outra, mais aí. Outra, mais lá. Se tivesse passado por mais a casa não teria que deixar uma coisa aqui Uma chuma Uma chuma O que é que está aí? O que é que é o meu filho? Aqui, mais alas, onde está o carro amarillo? Ah, estou olhando para lá. Anda super bem o carro, pessoal. A pesar de que a estrada está feia. Está super bem. O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse? Não sei se conhece o... O que é esse? Mas você vive aqui? Não, a mulher. E você vive aqui? Ah... Eu, sim. Eu vivo aí nas águas calientes. Aí, cerca de Santa Barba. Ah... O que é esse? O que é esse? Nelly. Você conhece a Nelly? Nelly. Nelly é o nosso irmão. Ah, o que é que vive com Carmen? Ah, não, não é Nelly. Você conhece a Nelly? Não. O que é que vive com Carmen? Não. Mas para lá é Santa Bárbara. Sim, claro. Ah, não. É Santa Bárbara. Não, é Santa Bárbara. É por aí em Santa Roca que nós vivemos. Bom... Allá vive... Você conhece alguém aqui em Santa Bárbara? Sim. Bom... O Mocho. Amável. Não, não. Não é por aí. Não é por aí. A senhora Benedita? Não, não é por aí, então. Não é Santa Bárbara. Não é Santa Bárbara, então. Não, não é Santa Bárbara, então. É Santa Bárbara mais abaixo da tienda. Não é por aí porque... E aí tem o que... É Santa Bárbara mais abaixo da igrania, meu. É um a montagem da igra. É um a montagem da igra. Não é por aí. É um a montagem da igra. Olha o que é que precisa de a igra, né? É um a montagem. É um a montagem da igra. Peraíba a montagem da igra. Agora a montagem da igra. E aí. O que é lindo? Um a montagem dela. Com a montagem da igra. O que é mais de tudo certo? no próximo vídeo a viagem continua logo logo a gente vai chegar ao povoado casario antigo de São Cristóvão e será que a gente vai dormir lá ou a gente vai dar mais uma esticada levar esse senhor até o destino dele e até o como é o nome meu amor? Las Virtudes, então vamos ver se a gente vai chegar em São Cristóvão ou em Las Virtudes, não perca o próximo vídeo da primeira aventura em família de Fusca, esse é o Fuscão Guerreiro, não esqueça, dê o seu like, compartilhe os vídeos, visite a nossa loja do Amazon, porque é muito importante para a gente que você compre supermercado que seja pelo link.